E aí, alguém vivo nesse parlamento? Vivo sim, mas se dependesse de alguns por aqui, estávamos todos almoçando joelho de couro. Salve fanáticos por cultura pop! Salve amantes da história militar! Esse é o Pod of Wars, de volta depois de um longuíssimo hiato, eu diria até... Gigantesco! Férias, né parceiro? Vamos ser sinceros, né Lizinho? Foi uma grande vagabundagem na nossa parte. Cara, foi uma vagabundagem, meio ano de férias de Pod of Wars e nada justifica essa ausência absurda, né cara? Nada! Parceiro, antes de mais nada, eu preciso atender um pedido especial de um ouvinte do Pod of Wars e eu preciso te apresentar de fato. Diga! Então, esse parceiro, que é meu amigo de infância, meu amigo de adolescência, ele se chama Daniel Ibarra. E eu chamo ele de parceiro porque ele é meu parceiro, que eu conheci assim, jogando truco. A gente fez amizade lá nos idos da década de 90 e então é comum. Eu chamo de parceiro, nosso grupo de amigos de 30 anos de amizade, a gente sempre se chamou assim. Então, é comum chamar de parceiro, não é porque é um amiguinho de podcast. Não, não, de jeito nenhum. Então, o pessoal pode pensar o seguinte, não, o cara tá chamando ele de parceiro, mas qual que é o nome dele? Então, o nome é Daniel Hoff Ibarra, do Clube dos Generais, que grava esse podcast. Então, é Daniel, ok? Muito bom. Parceiro, mas e aí, por que nós ficamos todo esse tempo afastados? Ah, porque eu fiquei enrolando, você também, e a gente acabou enrolando a porra toda. Não tem justificativa. E a partir de agora, nós vamos mensalmente fazer o Poder of Wars, né parceiro? Sem dúvida nenhuma. Ah, então tá bom. E pra voltar ao Poder of Wars, o que a gente trouxe? A gente trouxe Churchill, né, o Darkest Hour, o filme onde o nosso querido Gary Oldman ganhou o Oscar de Melhor Ator. E não tinha como não ser ele a ganhar o Oscar de Melhor Ator, porque é impressionante como é a primeira vez que você assiste o filme, você conseguir identificar o Gary Oldman debaixo daquela casca de Winston Churchill que eles colocaram nele. Exatamente, apesar de estar nessa falta de timing inacreditável, né? Nossa Senhora! O destino de uma nação vai ser o tema desse Poder of War de retorno. Então, nós vamos falar do filme de Winston Churchill, porque o Daniel Ibarra, o parceiro, ele é um dos maiores especialistas de Winston Churchill, é um cara apaixonado por Winston Churchill do Brasil, que eu conheço. É ou não é, parceiro? Ah, eu com certeza não sou um dos maiores especialistas, mas eu leio bastante e gosto muito da figura de Winston Churchill. Então, você adorou o filme. Muito, muito. Cara, eu vou falar pra você o que eu senti, qual que foi a comparação, e espero que você não fique chateado comigo, cara. Mas, assistindo esse filme, a comparação que eu faço com esse Destino de Uma Nação, é que nem você assistir aqueles bons filmes pornôs. E quando eu falo um bom filme pornô, é aquele filme com produção, aquele filme pornô que custou uma grana. Então, é aquele filme com roteiro, com enredo, que demora pra chegar na cena do sexo, sabe? Entendi. Então, fica naquele negócio que vai, que o cara conta historinha, mas o que você quer ver mesmo, é a metação, entendeu? Porque, cara, eu queria ver, era o discurso, parceiro. Sim, entendi. Eu queria que ele chegasse naquele parlamento, eu queria escutar aquele discurso que tem no final da música do Iron Maiden. Começo. Isso acontece, no começo da música do Iron Maiden? É, no começo, antes de Aces High. Isso, no começo da música do Iron Maiden. E, cara, isso acontece na última cena do filme, cara. Então, eu fico pensando, cara, isso parece aqueles filmes, aqueles bons filmes, aqueles filmes sofisticados por nós. O que você acha disso? Olha, faz sentido, viu, Alêzinho? Eu, pra mim, o filme inteiro foi um deleite, né? Porque foi muito bem produzido, o Gary Oldman tem uma atuação absolutamente fantástica, e existem outros filmes sobre Churchill, né? Especialmente filmes produzidos pela BBC e pela HBO, que são filmes muito bons também, mas esse daqui ficou absolutamente excelente. Puta, que beleza, cara. Esse aqui foi o primeiro que eu vi, eu já tinha visto alguns curtos documentários, a gente já conversou bastante sobre isso em Rodeributeco, mas esse aqui já deu pra sacar um pouquinho do que foi o Winston Churchill de verdade. Exatamente, deixa eu até aproveitar, já que eu falei que tem dois filmes, né? Falar dos dois filmes, efetivamente, o primeiro filme chama-se The Gathering Storm. É um filme de 2002, produzido pela HBO, que tem como Churchill o Albert Finney. Opa! E aí quem faz a Clementine, a esposa dele, é a Vanessa Hadgrave. Olha! Então esse filme The Gathering Storm, em português seria, né, a tempestade que se forma, é na verdade um filme anterior ao Darkest Hour que a gente vai falar hoje, o Destino de uma Nação. Ele mostra os anos do Churchill durante o tempo de ostracismo e quando ele começa, efetivamente, a falar sobre Hitler e sobre o nazismo na Alemanha até o momento que a guerra começa, tá? Até dia 3 de setembro de 1939. Esse Gathering Storm de 2002 é um filme muito bom, o Albert Finney faz muito bem, até a Vanessa Hadgrave que é excelente. E o filme seguinte que a HBO fez sobre o Churchill chama-se Into the Storm, né, fazendo uma referência ao primeiro, então é na tempestade, né, dentro da tempestade. E esse Into the Storm quem faz é o Brandon Gleeson e ele faz magistralmente o Churchill e eu achava ele o melhor Churchill até assistir o nosso querido Gary Oldman fazendo o Churchill. E esse Into the Storm já é toda a guerra, né, é ele descansando pós-guerra na Riviera Francesa e se lembrando dos pontos da Segunda Guerra Mundial. Então são dois filmes muito bons, quem quiser assistir, quem tiver HBO ou quem quiser achar aí nas internets da vida, chama The Gathering Storm, o primeiro filme, e o segundo se chama Into the Storm. Bom, maravilha. Você gosta do Churchill, do John Lithgow, de The Crown, Marcelo? Gostei, gostei bastante. E olha que ele tem, assim, fisicamente absolutamente nada a ver com o Churchill. Assim como o Gary Oldman? Não, o Gary Oldman tá igual, né? Não, não, tudo bem. O Gary Oldman caracterizado, mas ele sem a caracterização não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver, mas o Lithgow fez muito bem o Churchill, inclusive o Churchill já com uma idade mais avançada, a gente tem que lembrar que quando a Betinha II se tornou rainha, já tinham passado aí por volta de sete anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Então o Churchill tá bem mais velho, já tá quase que deixando a vida pública, mas ele fez, foi fantástico o Lithgow como Churchill também. E você viu o Churchill que aparece em Peaky Blinders? Vi, vi sim. Ele aparece lá como secretário do interior, né? Isso, aí é o contrário. É um Churchill mais novo, né? É um Churchill logo após a Primeira Guerra Mundial, né? É um Churchill ainda mais jovem. É, é uma figuraça esse Churchill, né, cara? Não, ele foi uma figuraça, cara. Ele foi uma figuraça. Muito bom. Mas pra esse Pod of Wars, o tema que eu quero propor pra você, parceiro, é o seguinte. O Destino de Uma Nação, eu gostei muito do filme. Não foi, não tá entre os meus top 3 filmes que concorreram ao Oscar do ano passado. Eu acho que deve tá nos seus top 3. Mas não tá na minha lista dos meus top 3. Tá na minha, tá entre, no meio da minha lista, vai. Eu gostei mais, por exemplo, da Forma da Água. Eu imagino que você não. Eu imagino que você não. Eu nem assisti. Pra mim, assistir Uma Sereia e Minha Vida, versão 2017, não precisa. Eu imagino que você não tenha nem assistido, ok. Mas eu gostei. Pra mim, tá na metade da minha lista. Legal. Mas o que eu queria propor pra esse Pod of Wars, de O Destino de Uma Nação, é falar sobre as licenças poéticas de O Destino de Uma Nação. Ah, tem bastante. Porque o que eu imagino? Que a coisa não tenha, o diretor deve ter tomado algumas liberdades com a história real. E eu imagino que quando você assistiu, você falou, cara, essa coisa não aconteceu exatamente da forma que o diretor tá contando, certo? Sim, sim. Sim, sem dúvida. E antes até da gente começar, deixa eu só dar uma passadinha, porque as pessoas não sabem quem foi Churchill. Eles sabem, associam o nome dele à Segunda Guerra Mundial, ou associam o nome dele a alguma guerra, mas não sabem exatamente. Então, o Churchill, ele nasceu em 1874. Caraca! Né? Do meio pro fim do século XIX, nascido em berço de ouro, prata e gravejado de diamantes. Ele era filho de uma família aristocrata, que é a família Spencer Churchill. Ele era filho do Lord Randolph Churchill, que era um aristocrata e era um membro do parlamento também. A mãe dele era uma americana, ele tem sangue americano, a Jenny Jerome. E ele teve um crescimento, assim, normal pra quem é dessa classe, vamos dizer assim, social. Ele estudou em colégio privado daqueles de internato, né? Tirava péssimas notas, era mal criado, era um problema. Ficou mal criado até o resto da vida, pelo que não podemos ver no filme. Ficou, ficou. Não, ele era um problema, né? O pai dele era completamente ausente da criação dos filhos. A mãe era também ausente, mas nem tanto. E ele cresceu dentro dessa ebulição familiar de estar longe e querer estar perto. Ele mandava cartas pra mãe pedindo, né, aquela atenção pra conversar e etc. Naquela época, né? Não tinha celular, não tinha nada. E quando ele saiu do board school, quando ele saiu do internato, ele foi e ele entrou na academia militar de Sandhurst. Sandhurst é uma academia militar como é a nossa academia militar das agulhas negras. Então, uma academia que é como se fosse uma faculdade que forma oficiais do exército britânico. Sandhurst é uma das academias militares. E ele só conseguiu entrar na terceira vez. Ele tem um físico meio deformado, né, parceiro? É isso mesmo, né? Não, ele... Quando jovem, ele era um jovem normal, mas à medida que ele foi envelhecendo, e também os hábitos não são dos melhores, como você pode ver no filme. Não sei, há controvérsias. É, há controvérsias. Mas ele entrou só na terceira vez que ele conseguiu passar na academia de Sandhurst. Se formou na cavalaria como segundo tenente. E o que ele queria ver era a ação ali. Ele queria ver o pau comendo. Então, ele se voluntariou e com 21 anos ele foi adido militar no exército espanhol que lutava contra a independência de Cuba. Viu combates a primeira vez nessa situação. Um ano depois, ele estava na Índia com o exército britânico fazendo oposição aos grupos de independência da Índia. Isso já no final do século XIX. Um ano depois, ele conseguiu ir para o Sudão, também com as forças britânicas, para lutar na guerra anglo-sudanesa. Aí já são, estamos falando de guerras coloniais, guerras imperiais, ali na África. Sempre, sempre como membro do exército britânico, mas sempre também escrevendo como correspondente de guerra para os jornais em Londres. Caramba! Então, entre os 21 anos dele e até ali, os 24, 25, ele se envolveu nesse tipo de conflito. O que ele queria era ver o conflito e ele queria noticiar o conflito. Ele sempre gostou muito de escrever. Depois que ele saiu da academia de Sandhurst, ele achou que a educação dele foi muito ruim. Ele começou a se educar. Ele começou a ler muitos livros, ele começou a se encher de conhecimento, porque ele achava que estava faltando muita coisa. Quando, no finalzinho, no comecinho, no último ano do século XIX, em 1900, ele estava na Guerra dos Boeres, na África, que foi uma guerra ali na África do Sul, pelo controle da África do Sul, entre ingleses e holandeses, onde ele foi capturado pelos Boeres, foi mandado para um campo de concentração Boer. E ele e mais dois conseguiram fugir, fizeram uma fuga espetacular, foi uma coisa que saiu em todos os jornais da Europa na época, e aí ele se tornou uma pessoa conhecida. Ele foi recebido na Inglaterra, quando ele voltou como herói. Mas ele, quando ele ia para essas frontes de batalha, ele ia mesmo guerrear? Ou ele ficava, tipo, numa sede de combate? Não, ele estava, veja só, ele estava na frente de combate, não especificamente para lutar, ele estava ali para anotar e para escrever sobre aquilo que estava acontecendo. Sim. Mas, em determinados momentos, sem dúvida, ele teve que efetivamente se defender, né? Sim. Teve que efetivamente combater. Se tivesse o forte, se tivesse tomado, ele teria que se defender, né? Ele tinha que se defender, então, ou seja, ele está ali para escrever, mas ele está com a arma junto dele para poder se defender, não tem jeito. E aí o que aconteceu? Ele ficou famoso e conseguiu se eleger pela primeira vez para o parlamento britânico. Entendi. E aí começa ali a vida pública dele, que ele vai se tornar membro dos governos ao longo dos anos. Nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, ele se torna a Primeiro Lorde do Almirantado, que é o equivalente nosso a ministro da Marinha. No meio da guerra em 1915 tem a campanha de Galípoli, que a gente vai comentar depois, que foi um desastre. Ele é demitido. Quando ele é demitido, ele se realista no Exército Britânico e vai lutar no fronte europeu. Caramba, cara. Ele vai para a frente de batalha efetivamente como Tenente Coronel do Exército Britânico, na França e na Bélgica. Ah, ele já era até meio que velhinho, né? Já tinha passado os 40 e tantos anos, né? É, exatamente. Exatamente. Mas ele vai para a frente de batalha, ele não quer ficar parado. É interessante a gente ver o seguinte. Você vai ver ao longo do filme, se você prestar atenção no filme, muitas vezes você vê ele andando de Downing Street, onde ele estivesse, para o parlamento. Na rua. Isso era comum os políticos fazerem. Inclusive, hoje em dia ainda é. Os políticos britânicos não têm carro. Eles pegam o metrô, como todo mundo. Ou eles vão a pé, ou eles pegam o táxi, ou eles vão com o carro próprio, mas não tem essa... Todo esse monte de coisa armada, como a gente tem aqui no Brasil, de carro oficial, verba e etc. Isso não tem lá. Bom, isso só existe no Brasil, né? É, não, então é muito comum com que aquela pessoa que é servidora pública tenha efetivamente essa coisa de efetivamente ser um servidor público. Ele serve ao país, né? Então, ele sair demitido, aliás, saiu escorraçado do governo. E aí, a primeira coisa que ele faz é ser voluntário para ele lutar na França, porque é o que o país precisa. Ele não precisa de um bêbado fumando charuto e sem fazer nada em casa. É curioso, né, cara? Então, ele vai pra lá. É curioso, porque ele tem essa atitude, ele tem essa personalidade de mimado, né? De garotão mimado, cresceu em berço de ouro. E ainda assim, ele teve a gana de querer brigar a todo custo pelo país, pelo Reino Unido. Não, era pelo que ele acreditava, né? Sim. E aí, o que acontece? Ele vai, ele fica, acho que quase um ano na frente de batalha. Aí, o governo chama ele novamente para compor o governo, para ser ministro das munições. Ele vai ser ministro das munições até o final da guerra. Ministro das munições seria algo como ministro de planejamento. Entendi. E aí, o que acontece? Passam, vão passando, vai passando o tempo, ele vai trocando de cargos, aí o partido dele perde a eleição, ele deixa de ser governo, e aí vem a crise de 29, que praticamente quebra todo mundo. Inclusive ele. Inclusive ele? Inclusive ele. Ele ficou, ele passou por situações, entenda, né? É diferente a gente estar quebrado e uma pessoa, né? Um aristocrata inglês está quebrado. Ele estava quebrado, mas continuava tomando o seu champanhe, Paul Roger. Mas assim, dificuldade de pagar as contas, tinha que escrever para vários jornais. Para poder manter o estilo de vida que eles tinham, né? Ele teve que trabalhar muito mais, porque ele já não estava mais no governo, já não estava mais como parlamentar. E aí o Hitler entrou em poder, o Hitler subiu o poder na Alemanha em 33, e ele começou a entender que aquilo ia trazer problemas novamente, de que a Alemanha estava efetivamente se tornando novamente uma ameaça para o continente. Ele começa a falar sobre isso novamente, começa a escrever muito nos jornais, volta a ser parlamentar, continua escrevendo nos jornais, começa a discursar no parlamento, todo mundo tem ele como um louco, um desequilibrado, alguém que... Não, é importante aqui, quando você fala que ele volta a ser parlamentar, é através de voto público? Voto, 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 voto. É assim que funcionava lá também? Não, lá é voto e lá é voto distrital. Ah, entendi. Então ele fala que vota a ser... porque eu imaginei que podia ser do partido, ele articulou para que ele voltasse para o parlamento, mas não. Não, 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 ele foi eleito novamente. Entendi. E porque lá as eleições, você tem eleições acontecendo normalmente a cada dois anos, então está sempre ali acontecendo alguma coisa politicamente. E aí ele... e como é um sistema parlamentarista, se você tem uma crise que exige novas eleições gerais, elas acontecem dali a alguns meses. Então tem sempre alguma coisa acontecendo. Então ele volta a ser parlamentar através do voto, volta para o parlamento e continua falando sobre Hitler, as pessoas chamando ele de maluco, de desequilibrado, de alguém que deseja a guerra, porque a Primeira Guerra Mundial ficou muito marcada para franceses, alemães e ingleses, principalmente por causa das gerações que foram mortas durante esse conflito. Foi bem menos do que na Primeira Guerra Mundial, mas você tem aldeias inteiras na França e na Inglaterra que perderam todos os homens. Sim. Então ninguém queria que aquilo acontecesse de novo. E ele estava exatamente avisando para que a Inglaterra começasse a se preparar e não fosse pega de surpresa. Mas não foi isso bem o que aconteceu. A Inglaterra fez uma preparação pobre para a situação que estava a chegar. Aí realmente chegamos ali no ano de 38, onde tem a anexação da Áustria, dos sudetos, na Tchecoslováquia. Em 39, a invasão da Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Começa a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro é o Neville Chamberlain e ele convoca quem? Convoca o Churchill para ser novamente o primeiro-lord dominantado, que é o ministro da Marinha. Certo. E aí nós pegamos o filme exatamente a partir daí. Quando o Chamberlain renuncia, por causa de uma série de problemas do governo dele, que culminaram com a questão da Noruega, quando os britânicos tentaram ocupar a Noruega para não permitir que os alemães ocupassem, isso não deu certo. Os alemães ocuparam e os ingleses tiveram que voltar. E a Noruega ali era um ponto logístico e um ponto também para receber todo o aço que vinha da Suécia. E aí acontece esse momento. Quando existe o voto de desconfiança do primeiro-ministro, ele pede a renúncia. E a única pessoa que todo mundo vê que era a pessoa certa era ele. O nome do Halifax, ele é visto como um nome para ser primeiro-ministro dentro do partido. Mas não pela população e nem pela oposição. Porque o único que bateu em cima desse ponto o tempo inteiro durante seis anos, cinco anos anteriores foi o Churchill. É, foi o único cara que estava lá. Ele parecia um portador de más notícias, mas não. Ele era o único cara que estava certo o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. E aí foi onde começa o filme que é com ele deitado na cama, tomando o seu café da manhã, o seu desjejum. Cara, é muito engraçado, né? Porque aí o filme começa com a contratação de uma menina nova, uma funcionária nova, uma datilógrafa lá, que vai fazer os registros para ele, que vai fazer as comunicações. E aí você já tem aquele choque, né? Porque está lá o Churchill já tomando uísque, fumando charuto, e de roupão, e mostrando o saco para a menina lá logo de manhã. Logo na primeira cena e fazendo grosseria e agredindo a menina logo no primeiro dia do trabalho. A primeira cena para mim, fantástica, é quando ela entra, o quarto está todo escuro, e ele acende o charuto. Isso. E fica aquela luz vermelha no rosto dele ali. E aí também você pensa que isso aí é cedinho, mas não é, né, parceiro? Isso aí já é lá para lá de meio-dia, porque ele acordava depois do meio-dia, né? Então, não é que ele acordava depois do meio-dia. Ele acordava até que cedo, oito, nove horas, mas ele despachava as documentações, ele trabalhava na cama até o meio-dia. É isso. Ele ficava na cama até o meio-dia. Ah, então aquilo ali era de manhãzinha mesmo. Aquilo era de manhã. Estavam trazendo lá o café da manhã para ele, com linguiça, ovos, bacon. O café da manhã é inglês. O café da manhã é inglês. A única coisa que não faz parte do café da manhã é inglês, é o uísque e o charuto. Cara, é muito bom, né? Olha, eu vi uma entrevista do Gary Oldman num programa da BBC, desses de entrevista tipo o Jô Soares 11 e meia, chama Graham Norton Show. E ele falou o seguinte, que quando terminaram as gravações, ele tinha fumado tantos charutos, que todo o sistema digestivo dele estava fudido, ele teve que fazer uma colonoscopia. Ô, louco, o que é isso? Ele falou isso no programa. Deus do céu, cara. Procura depois do Gary Oldman no Graham Norton Show, tem essa partezinha específica no YouTube, procura, você vai ver. Ele falando que aquilo acabou com o sistema, sabe, o sistema digestivo com ele em si. Porque o Churchill era assim, toda hora, tinha um charuto na mão. Impressionante. E no filme era isso mesmo, né? É, não. Eu não me lembro de nenhuma cena que ele não estava com charuto na mão mesmo. Não, são poucas, inclusive dentro do metrô, né? É. Dentro do metrô, dos ambientes fechados, era um outro mundo, né? A gente tem que lembrar. Ah, sim, era 1940, 39 ou 40, por exemplo? Ali já era 1940. Já era 1940. Isso. Mas... É legal, cara. E agora, e aí, aí veio essa menina, eu tenho uma pergunta pra você. Então o Churchill era exatamente isso mesmo. Então não teve nenhuma licença poética. Ele foi retratado de uma forma que ele era mesmo. Inclusive... E era a rotina dele. Era, inclusive tomar o banho no meio da tarde, tirar a soneca no meio da tarde. Tudo isso fazia parte da rotina dele, porque ele começava a trabalhar ali às 8, 9 horas, e ele parava de trabalhar às 2 da manhã. Ah, entendi. Às 3 da manhã. Entendeu? Então é justo, a rotina tá certa. A rotina dele, pra ele, tava certa. Ele trabalhava ali 18, 20 horas por dia, e ele tinha que ter no meio do caminho uma soneca ali de uma hora pra ele poder renovar as forças. E temos que lembrar, ali em 1940, ele já era um sessentão. Ah, sim. Pô, se ele nasceu em 1874, já tava 60 anos de idade. É. É isso aí. Mas essa menina, especificamente, ela foi contratada pra ele. Ela existiu de verdade? Ela foi inspirada em alguém? Ou foi liberdade total? Não, não. Na verdade, o que acontece? O Churchill, quando ele tava ali, já como funcionário do governo, primeiro Lorde Amirantado, aquela coisa toda, ele tinha, normalmente, por volta de quatro secretárias. Porque era absolutamente desumano você colocar uma pessoa pra acompanhar o cara que tem uma vida em um horário como esse. Sim. Então ela tá ali representando as secretárias que fizeram parte, que o apoiaram, né? Que trabalharam pra ele. Mas, assim, não tinha só uma pessoa ali pra ficar 24 horas por dia atrás dele enquanto ele falasse alguma coisa. É, ele não ficou mega apegado a uma funcionária dele do jeito que ele ficou antes. Não, não. Não, não. Não ficou. Não ficou. Ah, perfeito. Porque com a galera, você já explicou muito bem aqui na introdução sua de quem era Churchill, por que que a galera do parlamento desgostava tanto dele, né? e por causa das campanhas de Galípoli, da primeira campanha, da primeiro mandato dele, coisa e tal. E o que que foi, parceiro? O pessoal cita do fracasso dele da derrota de Galípoli. O que que foi isso? É o seguinte, na Primeira Guerra Mundial, um dos impérios que estavam contra a Inglaterra, a França e a Rússia era o Império Turco-Otomano. Sim, da Espanha, né? Não, Turco-Otomano. Ah, tá, ok. É na Turquia ali. Toda a região da Turquia, a região do Oriente Médio era tudo Império Turco-Otomano. E aí o que acontece? A ideia do Churchill era eu vou desembarcar as minhas tropas no Estreito de Dardanelos, que é onde tem a Península de Galípoli, vou tirar o Império Turco-Otomano da guerra e vou flanquear as forças alemãs pela retaguarda. Tá? Então esse era o motivo de haver aquela campanha para Galípoli. Só que ela acabou sendo muito mal planejada, muito mal operacionalizada. Ela teve erros diversos na sua operação no momento em que ela foi ser colocada para funcionar. E aí o que aconteceu foi que não conseguiram efetivamente invadir toda a Península. As tropas britânicas, que eram ingleses, escoceses, especialmente australianos, neozelandeses, sul-africanos, elas foram dizimadas. Foi um massacre total. E foi um baque muito grande para as forças britânicas que não podiam se dar o luxo de perder tantos homens assim. E ele acabou sendo demitido. Só que ele era o primeiro lordo do almirantado e ele era o chefe. Sim. Então, obviamente que a culpa vai recair sobre ele. Ele não é, ele não é, ele não foi ele que desenvolveu toda a campanha 100%, que operou toda a campanha 100%, não. Ele colocou a campanha como ela, como ela, quais eram os objetivos e aí quem está abaixo dele, o pessoal do exército, o pessoal da marinha, é que vai desenvolver todo o processo e que vai efetivamente executar todo o processo. Mas ele era o chefe. Então, faz todo sentido que a culpa recaia sobre ele. Entendeu? Entendi. Mas o que aconteceu foi isso. Então, o que eu falei para você, muitos jovens morrendo ao mesmo tempo numa situação que o que eles falavam que era uma boa ideia, mas não quer dizer que era uma ideia que podia ser executada. Entendeu? É, porque aí teve essa pegada, né? Porque a galera pegou, quando o Chamberlain, que tem esse nome bonitão, todo pomposo aí, que era o primeiro-ministro, ele renunciou, eu imagino que ele queria que o Halifax assumisse, né? Sim. Porque depois, durante o filme todo, os dois ficam de conchavinho para tentar derrubar o Churchill. É, então, mas essa parte do conchavinho também foi um exagero. Ah, não é bem assim, porque parece gossip girls os dois, né, cara? É, não, era gossip girls total, mas não foi assim. Então é o seguinte, eram membros do mesmo partido, que tinham as suas diferenças e as suas semelhanças. Entendi. Tá? O Halifax, ele era como se fosse uma voz de grilo falante na orelha do Churchill. Entendi. Porque o Churchill, ele entendia que ele não podia, de maneira nenhuma, ceder. Ceder à Alemanha, né? Ele não podia ceder à Alemanha. Ceder à Alemanha seria o fim do Império Britânico, o fim da Inglaterra, o fim de tudo aquilo que ele amava e estava ali para proteger. Só que, à medida que o tempo passava e que as coisas aconteciam, a gente tem que lembrar que nós estamos falando aqui como engenheiros de obra pronta, ou seja, tudo isso já aconteceu e está muito fácil analisar, mas imagina para eles vendo o exército todo cercado em Dunkirk, vendo a Força Aérea lutando para sobreviver, entendendo que, de repente, eles não vão ter exército nenhum para se defender e a Alemanha pode invadir a qualquer momento. Então, o Halifax ali era uma voz da razão. Sim, mas no filme dá a crer que todo mundo estava contra Churchill. Não, não era bem assim, cara. Não, de maneira nenhuma. Ele tinha apoio dentro do partido. Obviamente, ele nunca foi o preferido de ninguém, mas ele era ali quem se apresentava como a única opção. Então, você imagina, o Partido Conservador, assim como o Partido Labor Party, o Partido Trabalhista, você tem muitas pessoas dentro de um partido. Você tem muitos homens dentro de mulheres, hoje, homens e mulheres lá. Naquela época, só tinham homens. Mas você tinha muitos homens no partido. De repente, só tinham duas opções? Não, lógico que não. Halifax e Churchill. Mas por que só tinha duas opções? Porque eram os dois que se apresentavam ali com capacidade para aquela tarefa. A sorte de ser Churchill é por quê? Porque ele sempre se mostrou a pessoa combativa para efetivamente carregar esse fardo. Entendi. Eu entendo. Eu nunca li a biografia do Halifax. Ela está na minha lista aqui. Tanto a biografia dele quanto a do Chamberlain. Mas, pelo tudo que eu já li em outras fontes, o Halifax, ele efetivamente não queria esse fardo. Ah, entendi. Ele não queria. Ele queria fazer parte desse governo, mas ele não queria esse fardo. Então, todo esse gossip girl que tem no filme é realmente uma super exagera, uma super licença poética. O que acontece era o Halifax tentava ser a voz da razão porque ele olhava a volta dele e o que ele via era somente desastre. E o que o Churchill via era uma luz no fim do túnel que esse desastre ia passar e que eles precisavam aguentar esse desastre passar para poder continuar lutando. a vantagem da Inglaterra, a vantagem da Grã-Bretanha, da ilha, é que é uma ilha. É, mais fácil de defender, né? Então, para você ter uma ideia, os romanos invadiram ali a Inglaterra mil anos atrás, pouco mais de mil anos atrás, fundaram Londres, Londinium, né? Se chamava Londinium em latim. E depois nunca mais houve outra invasão. Não, os vikings, né? Não, invasões de grande escala. Ah, sim. Invasões de grande escala, a gente não teve mais invasões de grande escala. E depois que aquele país se tornou a Inglaterra, é que não teve mesmo. É assim. Os franceses tentavam alguma coisa e tomavam pau. Tentavam alguma coisa e tomavam pau. Ninguém conseguia invadir efetivamente. Então, aquele canal da mancha, ele fala no filme que esse é o nosso fosso do nosso castelo. Então, a gente consegue aguentar isso. O Halifax via de outra maneira. ele via nós estamos a ponto, a sua atitude, Churchill, de não querer fazer acordo, está nos colocando numa situação onde a gente pode acabar que a Inglaterra não exista mais como ela existe hoje. Então, não tinha essa, sabe, esse Gossip Girl aí, essa tentativa. Isso aí foi licença poética dentro do filme exatamente para trazer mais tensão. É, eu imagino aquela cena que o Churchill chega lá no subsolo, naquela salinha do porão lá, que ele vai na cadeira, que dá aquela porrada lá, que chama a atenção de todo mundo, ali que dá a sensação que ninguém estava do lado dele e que todo mundo já tinha comprado a ideia do Halifax, que ia fazer acordo com o Hitler e estamos fechados com o alemão e boa. Não, não, não. E aí eu ficava com a sensação que Churchill estava com os soldados rasos para fazer a operação dínamo só ele e que ninguém mais estava sabendo desse negócio. Não foi bem assim, né? Não, não. A operação dínamo, eu não tenho certeza se a ideia foi do Churchill, tá? No filme dá a impressão que sim, né? No filme dá a impressão que sim, mas é a tentativa de você salvar o máximo de soldados possíveis para que eles possam defender a ilha se houver uma invasão. Porque todo o exército britânico estava ali. Sim. Agora, no filme também dá a impressão que o nome da operação dínamo veio do ventilador. Isso é uma galhofa, Marcelo? Pois é, eu acho que é uma galhofa, tá? Eu acho que é uma galhofa, mas eu vou ler ainda, eu vou ler ainda, isso deve estar na biografia do Almirante Ramsey, que aparece bastante no filme, mas eu acho que é uma galhofa. Ai, caraca. Peraí, tá passando. Mas eu sei que é o seguinte, no filme realmente essa sensação de que ele estava isolado é muito foda, né? Uma das cenas que eu mais gosto é quando ele se isola e vai lá para o banheiro com o telefone. Lembrando que nessa época eu não tinha celular, né? Então ele chega lá, liga para o presidente dos Estados Unidos, para telefonista, sei lá, para falar com o presidente dos Estados Unidos e eu, na minha ignorância total, a hora que atende o presidente Franklin, eu falei, nossa, Benjamin Franklin, caralho, mas que mandato longo, né, que tem esse presidente. Essa senhora, você faltou em muita aula de história, hein, Alexandre? Puta que pariu. Não, foi o primeiro momento, só, mas depois eu falei, não é possível, né? Eu assisti o Sleep Hollow e depois, isso aí é coisa de séculos antes, mas... Não, mas eu acho que, apesar daquela cena ser uma licença poética, talvez não tenha sido ali que ele usou o telefone para falar com o Franklin, mas ele efetivamente entendia, e isso é um dos pontos fortes dele. Ele entendia que efetivamente a Inglaterra não poderia ganhar a guerra sem os Estados Unidos. Ele sabia disso. Ele sabia que a Inglaterra e o Império Britânico naquele momento não tinham chance de ganhar a guerra sem o poderio industrial americano. Então, ele passou de 1939 até o ataque de Pearl Harbor em dezembro de 1941, cortejando o Franklin Delano Roosevelt, com uma série de pedidos, de armamentos, de tudo, né? E aí os Estados Unidos tinham efetivamente um ato de neutralidade que tinha sido passado no Congresso, e o Franklin Roosevelt realmente não tinha muito o que fazer. É, porque nesse momento ele cagou forte mesmo para o Churchill. Sim, não, mas ele não tinha o que fazer. Ele, como chefe do executivo, não tinha o que fazer. Ainda mais nessa época que os Estados Unidos ainda tinham uma divisão forte nos Estados, muito mais forte do que hoje, né? Não tinha uma direção firme, um executivo firme, ou não? Não, ele tinha. É que o povo americano tinha também passado pelo trauma da Primeira Guerra Mundial e também achava que não tinha que mandar os jovens americanos para lutar uma guerra na Europa que não era deles. Entendi. Só que a guerra veio chegando nas portas dos Estados Unidos, especialmente quando o Hitler começou, aliás, especialmente quando os Estados Unidos por baixo do pano começaram a ajudar os ingleses, começaram a mandar fazer rotas de navegação de mercante e os navios americanos começaram a afundar vítimas dos submarinos alemães. E aí isso começou a virar a opinião pública nacional, o ato de neutralidade foi retirado, veio o programa de Land Lease, que é um programa de arrendamento e de financiamento para os britânicos e também para os russos mais pra frente e aí eles começaram a receber todo tipo de material. Mas ali naquele momento, efetivamente, o Franklin Roosevelt não tinha o que fazer. Entendi. Ele realmente não tinha o que fazer. Não, não. A culpa não foi nada dele. Ah, beleza. Bom, mas enfim. E aí nós chegamos para o terceiro ato do filme, que é onde as coisas ficam mais fantasiosas e eu acho que ficou muito bem executada, né? Que aí é a parte do sexo, né parceiro? Aí chegamos no pornô, vamos chegar de preliminar aqui, vamos chegar para a parte do sexo mesmo, porque porra, uma hora tinha que chegar. E aí vem, cara, a primeira coisa que eu achei um absurdo completo é o rei, porque esse rei está muito estranho, eu acho que o rei está muito mal caracterizado, porque no primeiro momento ele não queria o Churchill de jeito nenhum, fez de tudo para o Churchill desistir, uma má vontade do caramba. Aí depois, ele pensa em se mudar para os Estados Unidos, abandonar a ilha. e no final das contas, ele sai do palácio de Buckingham, Buckingham, né parceiro? O Versailles. Sim, senhor. Buckingham, né? Sai do palácio de Buckingham no meio da noite e vai pedir para que Churchill não desista. Não ficou meio estranho tudo isso aí, né parceiro? me soa meio esquisito. É, realmente, do que eu já li, o George VI, ele não foi tão frio ou, sabe, desprezou o Churchill desde o começo, apesar de, é fato, ele realmente preferia o Halifax, porque eram amigos pessoais também, entendeu? Então é igual eu e você estarmos no governo e eu achar que você é a pessoa certa e eu gosto de você, acho que você deveria estar lá. Então era basicamente isso. E sim, foi uma forçação de barra, esse desprezo, essa negação. Exatamente, acho que também para dar um pouco mais de tensão, né, ao filme, da mesma maneira que o momento Gossip Girl. E também para exaltar essa virada, né? Isso. Eu vou desprezar no começo para depois falar agora vai, filho. Para depois abraçar, eu te amo, né, eu te apoio. Agora vai, filho, agora eu estou com você. No começo eu não te queria, mas agora eu te amo. Isso. Quem fez planos para que a família real fosse retirada para o Canadá não foi o rei. Não? Foi o próprio governo britânico do próprio Churchill. Ah, o Churchill queria que o rei saísse fora. Não, eles fizeram planos para que, se necessário, o rei se mudasse para o Canadá. Ah, sim. Para que continuasse com o governo no exílio com a Polônia que já tinha sido invadida e estava com o governo no exílio na Inglaterra. Então era continuar porque o rei é o chefe de estado e o Churchill é o chefe de governo. Aqui no Brasil é tudo junto na figura do presidente. Lá você tem essa separação, duas figuras diferentes para que você possa ter um pouco mais de equilíbrio e estabilidade. Mas isso não tem nada a ver com o podcast. A questão é, o próprio governo fez planos para que o rei pudesse efetivamente... Aquela conversa dele com o Halifax na beira da... lá no Buckingham é, por exemplo, uma cena inútil para o filme. Ela não adiciona nada para o filme. Não, é verdade. Tem razão. Não adiciona nada. E o fato dele ir onde o Churchill está é um completo absurdo. Eu imagino mesmo. Mas assim, completo absurdo. Ele nunca iria, ele chamaria o Churchill para ir. Eu imagino que sim. Aquilo foi uma gigantesca licença poética para mostrar que o Churchill começava a partir daquele momento porque você vê que a partir daquela conversa que tem outra licença poética que é o Churchill entrando no metrô. Então, aí depois isso impulsiona, isso dá força para o Churchill que está no carro, aí ele pega o carro dele, ele para no engarrafamento, sai do carro, pega o metrô, eu nem sabia que tinha metrô já, tinha muito metrô nessa época, parceiro. Desde o século XIX tem metrô. Que delícia. Aí ele pega o metrô para Itaquera lá de Londres, encontra toda a galera, entra com o charuto lá, encanta todo mundo. Isso não aconteceu, né, parceiro? Não, de jeito nenhum. Ele fala, ele fala no começo do filme, ele fala no começo do filme quando ele vai ser o primeiro-ministro e ser recebido pelo rei, ele conta quando ele está saindo do carro. Não, eu nunca andei, a única vez que eu tentei andar de metrô durante a grande greve geral, eu não consegui, eu fui lá, me perdi, tiveram que me buscar. Isso é real. Isso realmente aconteceu. Mas essa coisa dele ter fugido do carro, entrar no metrô, conversado com as pessoas, é também para montar de que ele, Churchill, estava saindo do ponto mais baixo de confiança dele no filme, né? E aí, o clichê do filme todo, de chega com confiança, tem a confiança abalada, recupera a confiança e tem um final triunfante. Então, ali era a reconstrução da confiança abalada dele. mas isso não aconteceu. Nossa. Isso não aconteceu. Mas, de qualquer forma, a cena foi muito legal, foi muito emocionante. Eu me emociono, eu me emociono naquela cena que ele está dentro do metrô e eles estão recitando um poema do Horácio, o Horácio na ponte. É um poema de um poeta inglês que eles chamam de Poema Narrativa, que conta uma história. É um poema contando uma história, mas com um pouco da visão de quem está naquela história. Então, aquela história do Horácio, é a história dele, Horácio, que era um soldado romano com dois outros soldados, defendendo a última ponte que leva a Roma. E eles estão se defendendo dos inimigos que querem invadir a Roma. Então, na ponte, o Horácio está lhe falando que com eles, olha, a gente sabe que vamos, nós sabemos que vamos morrer, isso vai acontecer cedo ou tarde, mas nada melhor do que morrer pela cinza dos nossos pais e pelo altar dos nossos deuses. Então, esse momento é um momento que eu me emociono sempre porque eu conheço o poema. E ele é um poema em inglês absolutamente fabuloso. Mas assim, não aconteceu. Eu não fui conhecer a senhora Joana da Silva, nem o senhor Carlos do Amaral, eu não fui conhecer. Não foi. Mas você vê que coisa, porque tudo que aconteceu aí no metrô, vai servir, porque aí ele chega lá no, chega no governo, chega na sede do governo, mas em vez dele ir para a salinha dele lá no subterrâneo, lá no porão, onde ele fica com a galera dele, ele vai para a galera da segunda divisão, para a turma da segunda divisão, né, Bordiano? Isso. A galera mais do segundo escalão. Mais para baixo, né? Mais povo, mais povão. Ele vai para o povão, ele vai para a galera ali e ele usa o nome desse povo que teoricamente ele falou no metrô, mas ele não falou. Mas a argumentação dele é que ele conversou lá com o Daniel Ibarra, com o Alexandre Bofá, com o Michel Aroca, com o Clemente. Eu falei aqui com essas pessoas aqui e eles estão falando que não vão entregar, não querem entregar a ilha para o Hitler. O que vocês acham? Então, aí que ele ganha mais força ainda. E aí, é o game change final. Ali é a recuperação total da confiança dele. Isso, é o game change final. porque é o seguinte, a reunião com o gabinete aconteceu, mas foi a reunião com o gabinete principal e tinham também outras pessoas do segundo escalão. Essa reunião aconteceu em Downing Street, que é a residência do primeiro-ministro. E ele realmente fala, eu não vou aceitar fazer negociação e eu só vou parar de lutar quando eu estiver engasgando sangue no chão no último suspiro. Entendeu? Essa fala realmente aconteceu aqui. O momento aconteceu, ele só não aconteceu daquela maneira. E realmente, as pessoas, quando ele fala isso, que estão dentro da sala, todas elas aplaudem, batem na mesa, aquela coisa, porque é o que elas queriam ouvir efetivamente. Puta, perfeito, cara. Bom, vai ser lá e entra, depois que ele pega, ele vai lá, vai para o parlamento, faz o discurso dele e encerra. Aí ele vai lá e goza. Aí acabou. É, gozo eu, né? É o meu segundo momento ali de emoção com o filme, só para o nosso ouvinte entender, eu realmente sou um fã para caralho do Church. Então, é um outro momento para mim de emoção, de ver aquela cena acontecendo e tão bem produzida, né? Tão bem feita. E aqueles são os últimos três parágrafos. É mesmo? É mais do que aquilo? É, é muito mais do que aquilo. O discurso é enorme. depois eu posso até botar o link para o ouvinte poder, que for pelo YouTube, poder clicar lá no YouTube do Clube dos Generais. Eu não sei onde que vai estar com o Série Maníacos, mas no Clube dos Generais vai ter lá o link para o texto inteiro do discurso. Você vai ver que é um discurso longo. A gente já se emocionou vendo o discurso no filme Dunkirk, que tem aqui no primeiro Poder for Us também. Cara, é muito bom. Aquilo é fantástico. É muito bom. Aí realmente é bom que o filme ele vem numa crescente, né? Ele vai melhorando, 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 tem toda essa preliminar, aí chega nesse final aí e ele acaba, para mim, acaba com tudo, cara. Entendeu? Ele acaba no momento, realmente, acaba na gozada do seu pornô histórico militar. Ele acaba na gozada do pornô. Pronto, acabou. Aí sobe as letrinhas e está tudo certo. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Parceiro, assim, acabou o filme, mas tem alguma coisa na minha pauta aqui que é Up Your Bun. O que é Up Your Bun? O que é a sua bunda? É o Tomando Seu Cú deles. Por que ele está na minha pauta aqui? Eu não lembro. Ué, porque durante o filme ele faz a primeira vez o V da Vitória, ao contrário. O V da Vitória, ao contrário. Ele faz com a palma para dentro e não com a palma para fora. verdade, agora eu lembrei. Eu lembrei. A gente conversou sobre isso depois do filme. É tipo mostrar o dedo, né? É tipo mostrar o dedo. É tipo mostrar o dedo. É que, o que que acontece? Esses dois dedos que ele mostra com a palma para dentro são os dedos que os arqueiros ingleses usavam para atirar o arco. E quando os arqueiros eles eram prisioneiros, o pessoal cortava esses dois dedos. Então, quando os arqueiros para, né, para mandar tomar no cu o inimigo ou quem quer que fosse, eles mostravam que eles ainda tinham que eles tinham os dois dedos. Tipo assim, eu vou te fuder. Up your butt. Entendeu? Só que, obviamente, essa é mais uma licença poética. O Churchill, não, o Churchill, com todo o conhecimento da língua inglesa que ele tinha e todo o conhecimento do costume inglês, ele sabia que aquilo era up your butt. Ele tinha um possível e que ele não sabia que aquilo era... Ele não mandou o jornalista tomar no cu. Não, não mandou o jornalista tomar no cu. Ou talvez ele tenha mandado o jornalista tomar no cu e ficou como V for victory. Ai, cara. Entendeu? Tem uma historinha engraçada que eles falam o seguinte, que esse V da vitória começou de uma maneira diferente. O Churchill estava no carro indo para o parlamento e estava todo mundo fazendo o V da vitória para ele. E aí ele olhou para fora e até perguntou para o secretário dele mas por que que está todo mundo fazendo isso para mim? Aí o secretário fala para ele olha, eu acho que o senhor deixou cair o charuto. Então ele está acabando com o V assim como se tivesse o charuto. Eu acho que o senhor deixou cair o charuto e está assim para todo mundo também. Entendeu? Mas assim, foi algo que ele conseguiu pegar, né? Ou seja, eu tenho que ser o não o sinal mas eu tenho que ser aquilo que demonstra a confiança da vitória. Então ele fazia o V da vitória e fez até o fim até morrer. Esse foi o grande sinal. Muito bom esse papo sobre Darkest Hour parceiro. Adorei. Cara, excelente. Muito bom. Vamos ver se a gente não fica agora seis meses sem gravar a Pó do Forrest, né parceiro? Com certeza. Posso fazer uma indicação bibliográfica aqui, Lezinho? Porque é o seguinte, eu até peguei os livros aqui que eu tenho sobre Churchill na minha biblioteca porque Churchill foi um escritor voraz. Ele, enquanto ele estava lá naquelas guerras malucas lá que eu comentei no começo, ele já estava escrevendo livros. Então ele escreveu muitos livros, muitos artigos. Ele escreveu as memórias dele da Primeira Guerra Mundial, as memórias dele da Segunda Guerra Mundial, essas experiências que ele teve na frente de batalha. Ele escreveu História dos Povos de Língua Inglesa que foi a segunda obra dele que deu a ele o Prêmio Nobel de Literatura. Prêmio Nobel de Literatura. Ele recebeu, ele é Prêmio Nobel de Literatura. Então, ao mesmo tempo que ele escreveu muita coisa e ele teve todo esse destaque e ele foi esse estadista, muita coisa se escreveu sobre ele ao mesmo tempo. Então, eu tenho em casa, se o pessoal quiser saber um pouco mais sobre Churchill, Memórias da Segunda Guerra Mundial do próprio Winston Churchill. Você encontra facilmente qualquer livraria. Você tem uma edição que são dois volumes pequenos, de bolso, de muito boa leitura. Tem um livro do John Lukács chamado Cinco Dias em Londres. É um livro que ele conta a história do dia 24 a 28 de maio. Esses últimos cinco dias do filme que a gente assiste que foram o ponto de maior tensão quando tinha essa pressão para que ele efetivamente aceitasse termos de rendição. Você tem um outro do próprio John Lukács chamado Churchill, visionário estadista historiador que fala um pouco de cada um desses pontos dele, Churchill. Tem uma coletânea de discursos do Churchill chamado Jamais Ceder, Never Surrender. Muito boa também. Tem uma que eu comprei porque eu gosto de charutos também apesar de fumar raramente. Mas tem um livro do Stephen McGinty e tudo isso vai estar no link lá no YouTube do Clube de Generais. Um livro do Stephen McGinty chamado Charuto de Churchill que conta a história do Churchill dos charutos e como ele recebia os charutos durante a guerra. Porque eram todos os charutos cubanos que tinham que ser enviados de Cuba para a Inglaterra para ele fumar. Então tinha todo um esquema para que esses charutos chegassem para ele e contavam a história de amor dele também. Tem um livro chamado também Sangue, Suor e Lágrimas com discursos e frases. Ele foi um frasista muito famoso. Eu tenho uma biografia do Lord Roy Jenkins sobre o Churchill Lord Roy Jenkins é um escritor. Eu tenho um livro esse daqui você vai gostar ali. Chama do Churchill e Clemente foi um livro foi um livro que a filha deles a Mary fez com as cartas que o Churchill e a esposa trocavam durante os períodos onde ele não estava. então tem as cartas que eles trocavam durante os períodos entre guerras aliás durante os períodos da guerra em que ele estava viajando. Tem também um interessantíssimo que chama-se Churchill Vai à Guerra do Brian Lavery que é a história das viagens dele durante a Segunda Guerra Mundial. Porque se você acha meu amiguinho ouvinte que ele ia de primeira classe para lá e para cá você está muito enganado. Ele ia de avião militar no frio não existia nenhum tipo de mordomia não, não é de mordomia o avião não não existia nenhum tipo de pressurização então você não tinha controle de temperatura o que fazia com que as viagens fossem extremamente cansativas e difíceis então esse Churchill Vai à Guerra do Brian Lavery mostra todas essas viagens que ele fez não só de avião quer dizer que ele não ia fazer turismo né, vai dizer não, não a viagem a viagem dele em dezembro de 41 para Washington onde ele passou o Natal com o Roosevelt depois do ataque de Pearl Harbor lá ele teve um ataque cardíaco ele esteve gravemente doente durante vários momentos da Segunda Guerra Mundial e o último é um livro do Boris Johnson que foi ex-prefeito de Londres é um livro chamado O Fator Churchill esse livro o Boris Johnson fala de como seriam as situações se Churchill não existisse na história se não fosse ele o tomador de decisões é bem interessante esse livro mas é isso são 10 livrinhos que eu tenho do Churchill aqui se o pessoal quiser depois eu vou colocar os links direto da Amazon lá para o pessoal dar aquela olhada que são muito bons você leu tudo isso parcero? caraca pelo amor de Deus e você tem mais uma indicação para fazer você não tem um PHM especial de Churchill? PHM tem eu tenho um PHM especial de Churchill chamado Churchill sai de férias cara esse é uma indicação minha o parceiro ele tem um outro podcast que é Partículas de História Militar que é um podcast curtinho um podcast de meia hora e ele fala curiosidade de Churchill era uma época que ele estava de férias ele e o Madruga meu amigo Madruga lá de Florianópolis ele estava lá em Florianópolis na casa do Madruga e eles gravaram esse podcast e ficou muito engraçado ficou muito divertido então são curiosidades de Churchill então vale muito a pena ouvir pode colocar link também parceiro vou colocar no Série Maníacos também para o pessoal conhecer que é muito divertido maravilha maravilha vou colocar sim beleza parceiro mas e aí se o pessoal quiser te encontrar procura por onde? cara eu tenho dois podcasts com o Clube dos Generais um chama CGCast que é um podcast mais longo um podcast bem mais focado na história militar em fatos em batalhas em situações e tenho também o Partículas de História Militar que é um pouquinho mais curto com uma pauta um pouco mais leve a gente fala de algumas coisas um pouco mais pesadas por exemplo o último Partículas de História Militar foi sobre por que que os chineses e coreanos não gostam de japonês não é história é verdade é a história é a história da dominação japonesa a partir do fim do século XIX contra os vizinhos chineses e coreanos quando o Japão estava se não ocidentalizando mas ele estava se estruturando e trazendo tecnologias do Ocidente que chineses e coreanos não tinham então tem bastante coisa lá os japoneses foram bem malvadinhos viu olha só foram bem malvadinhos eles tem motivo lá e aí eu estou no tem o Twitter do Clube dos Generais tem o Daniel Generais no Twitter e por e-mail quem quiser me encontrar tem o contato arroba clubedogenerais.org também pode ficar à vontade e mandar a sua sugestão tem a fanpage do Clube dos Generais no Facebook e tem no Youtube também a gente coloca lá os nossos podcasts inclusive vai ser o caso do Pod of Force também onde no Youtube a gente coloca o podcast com imagens referência do que a gente está falando naquele momento então fica bem legal fica bem mais instrutivo muito bom muito divertido parceiro eu sou Alexandre Bonfá eu estou lá no Derivado Cast toda semana falando sobre os mais diversos assuntos desde Fórmula 1 política merdanices NFL futebol séries filmes e tudo mais que deram a cabeça agora o Derivado Cast chegando a mais de duas horas de programa falando tudo sobre tudo com Michel Aroco e Bruno Clementes toda semana estamos lá no Pod Maníacos falando sobre séries tudo no mesmo feed do arroba Pod Maníacos arroba Pod Maníacos não Pod Maníacos pode procurar qualquer agregador o Derivado Cast no Youtube e eu estou no Twitter arroba Le Bonfá Cardoso e no Instagram para quem quiser ver fotinhos de comidas e bebedeiras em geral arroba Le Bonfá muito bom a gente a gente está nos seus agregadores do Clube dos Generais também é só procurar em qualquer agregador Clube dos Generais que você consegue assinar o nosso canal e ouvir também os nossos nossos podcastzinhos cremosos e gostosos parceiro satisfação maravilhosa tamo aí churrasquinho sexta-feira e é nóis é sempre falou valeu Alizinho até Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto